Música What's up, Lanners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online E hoje o vídeo é um pouco diferente Porque eu estou aqui em Doituva Um lugar muito conhecido por balonismo Paraquedismo, olha só que beleza E é isso aí, Lanners, hoje o vídeo Eu vou saltar, eu vou pular de paraquedismo Paraquedas, porque nós chegamos A marca de 100 mil inscritos aqui no canal 100 mil learners, e eu prometi Lá no meu Instagram, se você não me segue lá Que eu ia pular de paraquedas Quando nós atingíssemos essa marca Promessa é dívida, e você sabe que Aqui vai na minha que você brilha O que eu prometo é o curso, então vamos lá Vamos pular de paraquedas para comemorar Esta marca, eu sempre tive vontade Mas nunca tive assim, não oportunidade Mas aquele empurrão, aquela coragem Vai Junior, pula Aquela motivação, então essa é a motivação Vocês são minha motivação Então, Lanners, este salto aqui é para comemorar Esta marca e por vocês também Salto para vocês Vamos lá, estou morrendo de medo Mas tenho que manter a aparência Porque estou bem, estou tranquilo Mas por dentro, estou todo Está tudo ferrado aqui dentro Vamos ver como é que eu vou me sair nesses saltos Desculpem por simples palavrões Mas é o salto do 100K É o voo do 100K Vamos lá, Lanners 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 It's been a while now that our old eyes change The world we used to know has gone away It's not like stories, it's not like playing games Nowhere you can't breathe, no place you can be saved It's not like you're on the way No matter who you are, now our future is gone Monsters we created all around We asked you to survive now, sunshine is gone What's left of the world, leave another round But through the cold and fear, we see the dawn We'll fight like the devil Holding your life into the bone of the head Bone of the head We don't give up, we keep on moving ahead We're sound of darkness, the last human standing Chaos is all what's left, chaos is what we deserve Let's not make a principle No matter who you are Fire in our own future is gone Monsters we created all around We asked you to survive now, sunshine is gone What's left of the world, leave another round But through the cold and fear, we see the dawn We'll fight like the devil Death or nothing, die Wooh Haaaaaah Dang it I'm doing it Ah damn, it's been a covert Oh my god I don't know who you are, now our future is gone Monsters we created, I hold family around We have to survive now, sunshine is gone What's left of the world lives under the ground The wind turned out It turned out It's coming back Good Jaja Get up I loved it Thank you Do you recommend it? I recommend it Guys, it's not go fly Go fly That's it guys, go fly And remember See you around See you around It's too cold It's too cold It's too cold And it's better